Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim mostrar pra vocês a revista da Odorata, ciclo 19, que dentro da revista a gente vem trazendo alguns presentinhos de final de ano, tá certo? Kits maravilhosos, vamos abrir aqui junto com vocês. Aqui tem alguns produtos que incorporam os kits de final de ano. Tá certo? Trazemos pra cá. Aqui ó, tem kit de criança, tem kit de maquiagem, kit masculino, tá certo? E agora a gente vai abrir juntas a revista. É presente pra família toda, tá? Pra família toda. Inclusive, vou trazer pra cá, inclusive... Tem kit de maquiagem, como eu falei pra vocês, aqui é o pó translúcido, tá? Os preços estão aqui, tá bom gente? Eu não vou estar falando muito de preço, tá? Vou estar só mostrando a vocês, tá bom? E temos mais kits aqui, olha o infantil que eu falei, tá? Batom com hidratante. Tem kits aqui femininos também, os perfumes junto com esmalte. Kit feminino, maquiagem com esmalte. Mais maquiagens aqui e perfume com batom, que é uma delícia esse perfume seduço. Agora, masculino, tá certo? O absoluto, one man, one man silver. Aqui os kits. Mais kits pra vocês. Lembrando que esse do X é lançamento. E lembrando também, gente, que todos aqueles kits vêm em bolsinhas assim, super decoradas, lindas. Linda, linda, linda. Essa bolsa é da Eldorado, tá certo? Então, pra você dar de presente, você escolhe um daqueles kits e tá muito bom. Isso aqui é lançamento, tá? Temos aqui o CC e o Elegância. E o Elegância está em promoção. Vou passar um pouco rápido, porque não vou falar muito de preço, né? Porque tá mostrando aí o preço, então vocês vão dando uma olhadinha, dar uma paradinha no vídeo. Não se esquece do like, pra gente ser mais íntimo, tá certo? Então, vamos lá. Ah, esse aqui é muito cheiroso, tá, gente? Pra o dia-a-dia, assim, é muito bom. E é um perfume assim pro dia-a-dia, mas que se você coloca aí onde você passa, o pessoal tá sentindo o cheiro. Muito bom esse aqui. Tá? Todos eles são bons, né? Mas tem aqueles que... Esse aqui me agrada muito, David. Mais promoção aqui. Perfume only. Only you. E esse perfume aqui, ele é o Isis, é o feminino, ele é super feminino. E assim, quem experimenta esse perfume, ele marca. Ele é um perfume super marcante, tá? Toda vez que eu passo no braço de uma pessoa, a pessoa quer levar o perfume. Ou então, a pessoa diz que no futuro vai comprar, sim, esse perfume. Porque ele é uma delícia. O Florico, que está em promoção. Esses dois aqui é pra... Principalmente pra adolescente, né? O Candy, Girl e o Player. Menino e menina. Ou, menina e menino. Temos aqui o Casual. E... Uma coisa muito boa também, que os hidratantes, tá, gente? Os hidratantes estão em promoção. Por 20 reais. Eles são de 27 reais. Estão por 20 reais. Eu vou pegar o do Isis. Pra mim. E pra deixar aqui na lojinha também. Esses daqui não estão em promoção. Mas esses estão em promoção. Tá? Por 25 reais. Eles são de 29. Esses daqui estão por 23. Esses três. E esses não. Esses são 29 mesmo. Aqui o Elegance. Home. Está em promoção também. O Lorde. Mas o Modern está em promoção. O Black Knight. Está em promoção. Tá? Que esse aqui é... É um perfume masculino. Tá? Aqui. O One Man. Tradicional. Está em promoção também. O Argus está em promoção. Esse aqui é o lançamento. Aquele do Isis é lançamento feminino. Mas esse Dom. Home. Ele é o lançamento masculino. Tá? Lembrando que ele vem na sacolinha também. Olha gente. E ele está na promoção. Ele está na promoção. Não sei se está dando pra ver. Vou colocar aqui. A gente ainda está aprendendo a fazer um vídeo, né gente? Mas... Já conseguiu uma câmera. Então, tá. Já está melhorando, né? Aqui. Coisas de homem. Tá? Que é o One Man. E esse aqui, gente. É sabonete íntimo para homem. Tá? Pensa que é só mulher que tem sabonete íntimo. Não. O homem também tem que se cuidar. Então, tem o sabonete íntimo para homem também. Eu tenho aqui na lojinha. Os talcos estão por R$9,00 em promoção. Os desodorantes estão em promoção por R$9,00. O talco está por R$10,00. O desodorante está por R$9,00. Vamos lá. Produtos para cabelos cacheados, né? Futuramente o meu também será. Estou fazendo aí transição capilar. Que eu quero voltar os meus cachos. O cabelo natural. Promoção também aqui, ó. Shampoo, condicionador, máscara capilar. E aqui, olha. Na compra do shampoo e da máscara. Leve grátis o chantilly condicionante. Quer dizer, na compra do shampoo e da máscara. Tá? Você vai levar o chantilly, que é... Aqui é tudo para cabelo, tá, gente? Que é esse aqui, tá? Esse aqui custa R$19,00. Nas promoções aqui. Tem progressiva, selagem dos fios, banho de queratina. Tudo isso tem aqui na Eldorata, gente. Aqui é um produto que nem toda revista tem, né? Que... Eu acho que é bem procurado isso aqui. Que a gente sempre procura dar um jeitinho nos cabelos brancos quando estão nascendo. Com lápis, com rímel, enfim. Mas aqui é apropriado para isso, tá, gente? Tem o preto, tem o castanho. Shampoo e condicionador da linha toda natural. Tá? Tem algumas promoções aqui. O de coco, que eu não experimentei ainda, mas eu quero experimentar. Tá certo? Algumas promoções aqui do açaí, tá? E aí, comprando os dois aqui, você ainda tem um desconto. A linha castanha e pitanga. A castanha está em promoção. Aqui são kits, tá? Quatro kits. Cada um dos kits custa R$33,00. E vem na sacolinha também. Presenteável. Acho que com R$33,00 você comprar um presente bom. Para dar uma pessoa que você gosta. Eu acho que é um ótimo preço, gente. Muito bom. Ainda vem na sacolinha chique. Pense na sacola chique. Mas coisas aqui de... Agora são os cuidados, né? É, para... Para o rosto. Para a pele. Tá certo? Sabonetes. Isso aqui, toda a linha da rosa mosqueta. De rosa mosqueta aqui. Meu Deus. Eu quero muito experimentar esses produtos. Porque eu já falei... Eu não sei se eu falei, mas... Todo produto que tem rosa mosqueta, para mim, é ótimo. Ótimo. Tá? Aqui os cuidados intensivos. Esfoliação. Rosto e corpo. Tá? Essa linha Restoravite é realmente para um cuidado mais... É... Profundo. Tá certo? Para... Principalmente para a pele madura, né? Principalmente. Aqui é a prevenção da flacidez no colo do pescoço. Tá? Esse creme aqui é para isso. Com certeza contém colágeno. Aqui tem promoção também. Creme de rugas, anti-rugas. Tá? Tem promoção. A idade é 30 a mais, 45 a mais. O meu é esse aqui. 70 a mais, 55 a mais. E aqui é a limpeza do rosto. Tá? Tudo para limpeza de rosto aqui. Essa linha aqui é o Acne Trat. É para quem tem realmente muita acne. Quem quer tanto cuidar como se maquiar. Porque tem maquiagem também dessa linha aqui. Opa! Tem maquiagem aqui. Ó. E a base para quem tem espinha. Tá certo? Para quem tem a pele muito oleosa. Quem está com a pele acneica. Que além de deixar você bonita e bonito, né? Que o homem também usa a base também. É, deixa, cuida. Trata da sua pele e previne, né? Também espinhas. Tá certo? E aqui são os protetores solares. Que alguns estão em promoção. Tá? E aqui começa... É uma revista grande, gente. Aqui começa produtos, assim, de saúde, né? Para dor, óleo de massagem, gel de massagem, massageador, óleo corporal, né? E toda a linha Bom Médico é para isso. Tem o desodorante também. Tá certo? Que ele age de forma natural e eficaz contra o dores de transpiração. Tudo para... Para a beleza mesmo. Tá? Para o corpo. O bem-estar do corpo da pessoa. Aqui é uma linha que... Assim que vai cuidar de você também, né? Óleo massageador que eu falei para você. Eu tenho desse. Tanto eu tenho para mim, como eu tenho aqui na lojinha. Tá? Ele custa R$24,00. E tem ele azul e tem ele rosa. Tá? Agora esse aqui é todo voltado a estrias, celulite, barriguinha, georredutor de medidas. Concerca tudo. Eu estou precisando de comprar um desse. Que é o georredutor de medidas com alcaxofra composta. Acho que eu vou pegar um desse. Aqui toda a linha, né? Para você cuidar bem do seu corpo. Aqui para levantar os seios, né? Voltar a elasticidade dos seios e tal. Aqui são os sabonetes íntimos, inclusive de arueira. Nós temos também, tá? Sabonete de arueira. Aqui são os produtos ainda íntimos. Sabonete, mousse. Tudo para a sua região íntima. Aqui já é a área de... Tanto de depilação como clareamento das axilas. Enfim. Esse é o depil. Dermotratos depil. Tá certo? Toda a linha para você fazer a depilação. Como o desodorante para clarear. Aqui tem cuidado dos pés. São todos os cuidados dos pés, gente. Isso aí tem esfoliante. Tem saiz de... Para você colocar na... Dando continuidade. Tem aqui toda a parte dos pés. Tem aqui agora a parte de mamãe e do bebê. Tá certo? Tem um óleozinho de massagem para evitar estrias. Tudo. Tá? Tem talco. Tem shampoos. Tá? E colônia. Tudo para o bebê. Que é o baby. Aqui já é para os maiorezinhos. Tem batom. Tem brilho. Né? Tem a colônia. Tanto de menina quanto de menina. Tem o shampoo. E agora a parte system. Ele ainda tem aqui do system. Aqui é a pomada definidora. E agora a parte de maquiagem. Brilhos. Batons. Certo? Aqui. Tá por R$19,00, gente. Duas sombras. Tá vendo? É um dúdulo de sombra. Por R$19,00. Tá muito bom isso aqui. Blush. Tá? Tem primer. Tem pó. É pó translúcido. Né? E muita coisa em promoção. Aqui, gente. É o quarteto de corretivo. Tá? Para contorno. Aqui é o quarteto de sombra. Para sobrancelha. Tá certo? E aqui é corretivo colorido. E aqui as bases. Tá? Você quer base? Tem base. Tem o CC Creme. Tem base mousse. Tá? Tem a base líquida. Tem pincéis. Para deixar a gente linda. Porque a Eldorata, ela faz isso. Certo? Deixa a gente linda. Inclusive, olha. Manhã. Minha mãe comprou um desse. Ele tem protetor solar. E ele tem hidratante também. Aqui é tudo para as unhas. Tá? Fortalece as cutículas aí. As unhas. Resistência. Fortifica unhas. Efeito branqueador. Nivela e uniformiza. Tudo em promoção, gente. E vem aí. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Lá na frente. Aqui na frente. Umas novidades de esmalte. Inclusive, esse esmalte que eu estou usando. É um esmalte da Eldorata. Tá certo? Esse esmalte aqui é da Eldorata. Tá? Olha o brilho dele. Tá certo? É muito bom esses esmaltes. É que você escolhe a cor. Né? Não sei se está dando para ver muito assim. Preço, gente. Porque a câmera não está enquadrando muito bem. Mas estou tentando. E tem esse quarteto aqui que custa 43 reais. Mas eu vou mostrar para você aqui na frente. Um quarteto que está em promoção. Olha aqui, gente. Mais mousse, iluminador. Iluminador facial. E esse daqui é a última vez que eles estão em cartaz. Eu, infelizmente, eu prefiro mais sombra assim. Em creme do que ela em pó ou baked. Demaquilante. Esse batom tinta é aquele que dura bastante nos lábios. Tá certo? Dura bastante mesmo esses batons aqui. Eu tenho deles. Eu tenho dois deles. Mais batons aqui. Tá certo? Cores lindas para você. Batons, gente, é 17 a 18 reais. Né? Muito lindo. A embalagem dele é linda. Tá certo? Aqui é o lip mousse. Tá bom? Esses daqui. Esses quartetos aqui, gente. Esses dois aqui são em promoção. Tá certo? Por 28 reais. Eles são de 43. Mas estão por 28 reais. E a bolsa, gente. A bolsa. Lá na frente, você comprando o kit. Você tem direito de comprar essa bolsa por... Acredito que é 19 reais. Ou é 18 reais. Mas ela custa 32 e está em promoção por 23. Tá certo? Então, você pode... Comprando o kit, você pode comprar ela ainda mais barata. Sim. E esse aqui eu queria mostrar para vocês, gente. Para final de ano, gente. Não tem igual. Não tem mesmo igual. Olha esse prata. Esse aqui eu já escolhi para mim. Eu vou trazer esse aqui para me usar no final de ano. Que, meu Deus, a minha unha vai ficar muito linda. Eu que sou morena, né? Então, deve ficar muito lindo esse aqui. Ele é a linha metal. Tá certo? Então, tem aí seis cores. Para você escolher se você quer cores mais claras. Se você quer as mais escuras. Se você quer as intermediárias. Porque esse aqui é bem escuro. Aqui são intermediárias. E aqui são as mais claras. Eu prefiro as mais claras. Mas eu quero esse. E quero esse aqui também. E eu vou trazer para mim. Certo? Pronto, meninas. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Sei que... É... Muita gente ainda não conhece essa revista. Mas... Pode comprar. Olha aqui. É claro que, como toda revista, tem produto que a gente vai se agradar. E tem produto que a gente não vai gostar muito. Tá certo? Principalmente perfume. Por quê? Porque perfume, gente. Você pode não gostar, mas eu gosto. 20 pessoas podem amar esse perfume. Por exemplo. E... Duas podem odiar. Então, perfumaria é muito pessoal. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Esses produtos, eles fazem com tanto carinho, gente. Com tanto carinho. Que vale a pena você experimentar. Experimenta aí. Se você não é uma cliente minha. Se você... Onde você está vendo esse vídeo, né? Porque o vídeo vai, assim, para muitos lugares. Se você tiver a oportunidade de conhecer uma consultora odorata. Pede a ela revista. Pede a ela alguns... É... Produtos para testar. Para experimentar. Perfumes. Batons também. A gente tem batons também para as pessoas experimentarem. São ótimos. Tá bom, gente? Um cheiro para vocês e... Tchau! 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 Tchau.